Música 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 Macaco 45 Nossa, que bosta Você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, da Gato, Favela da Rocinha, Jacarezinho, é tudo nosso O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia Você é matador? E polícia Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também Dá like! Vamos falar agora, galera, com o Raimundinho, com o Saga Ele que criou o Free Fire aí Embora ver o que ele tem a dizer sobre esse gato no Free Fire Bom, eu botei esse gato no Free Fire pra ajudar os noobs que começam aí jogando o jogo e não sabem nem pra onde vai O gato vai dar umas armas pra ele boa aí, pra ele aprender a jogar E é isso aí Quem concorda com a ideia, vai deixando o like no vídeo aí Então, você tá muito revoltado com o que tá acontecendo com você As crianças não querem mais saber de você Aí você se despediu aí e tá revoltado, é isso? É Mas como foi que aconteceu isso, rapaz? Não sei Nossa, que bosta É maluco, é? Mano, o Pio chegou agora no improviso Geral que tá assistindo são os meus inscritos Bagulho é louco mesmo Agora eu sou guerreiro Pra começar Agora 2019, eu vou dar um cu o ano inteiro Vem comigo com o Tio Pio Quem não gostar vai todo mundo pra puta que partiu Piozinho é bravo Rima pra caralho Antigamente eu era Vocês me conhecem como mano rato Ratatouille mesmo Eu roubo o queijo Eu toco o queijo na sua cara mesmo Agora eu tô caindo aqui no chão Mano, fica preparado Vou pegar uma MP40, tá ligado? Agora já caí, fui de quatro Mas é só no jogo Ou então no meu quarto Então vamos seguir o baile Olha que legal Quem tá curtindo já pode pegar no meu Por que você chorou quando você terminou o namoro? Porque o namoro não atendeu as suas expectativas Você achou que essa bosta desse relacionamento Ia durar a vida inteira E quando menos pensou que não Pé na bonda E você está só Sem ninguém Aí você está chorando Você está decepcionado Pare de criar expectativa nas pessoas Porque os seres humanos são igual você São tudo cheio de defeito Uma hora ou outra eles vão fazer uma merda Assim como você faz merda Então, pare Rapaziada, se gostou dos memes Valeu Deixa o like Valeu e fui